Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vou falar da luta de Rengoku vs Akasa É isso mesmo, que já está disponibilizado no filme que foi transmitido nos cinemas dia 16 desse mês no Japão E foi um sucesso tremendo, a segunda temporada passando nos cinemas E galera eu vou estar falando aí da luta desse Pilar do Fogo e da Lua Superior 3, beleza? Eu conto com a ajuda de todos vocês, com like, com inscrição e compartilhamento Agradeço a todos aí que estão ajudando o canal a todo momento e a todos instante Galera quando eu bater aí 10 mil inscritos eu vou estar divulgando aí os canais, tanto seja grande, pequeno Todos os canais aí que estão inscritos no meu canal Então é uma meta, assim que eu bater 10 mil eu vou estar divulgando a todos Beleza galera? E assim, você que também está precisando de algumas dicas Assim como eu preciso constantemente, eu também vou estar dando aí essa dica nos comentários Vamos assim interagir, porque esse canal é um canal de fã para fã, beleza? Então bora começar Galera, então no caso contém um pouquinho de spoiler, mas eu não gosto de dar spoiler, beleza? É, no caso essa luta aí de Rengoku versus a casa A casa ele aparece aí no final, assim para saber do Tanjiro No caso quando ele aparece Rengoku começa a lutar com ele Mas infelizmente como a casa ele é muito forte, é uma lua superior 3, ele mata aí o pilar do fogo É isso mesmo, ele mata o pilar do fogo e vai embora aí no caso quando amanhece Mas no caso galera, algo que ficou bastante intrigado para mim É que Rengoku ele é muito, muito, muito forte Tanto que ele não usou aí a sua marca de caçador E ele conseguiu aí ficar, digamos, vivo até proteger aí no caso entre aspas os seus discípulos Que aí seria a Nezuko, seria o Tanjiro, seria o Zenitsu e também o Inosuke No caso ele protegeu aí os 4, deixou os 4 vivos e para não fazer com que a lua superior 3 ataque eles Então assim, para mim, o pilar do fogo é um dos pilares mais queridos É um dos que eu mais gosto Depois vem o Tomioca que é um pilar também que eu gosto bastante Esses dois pilares são pilares que eu me identifico muito E essa lua superior 3, no caso aí o Akasa, ele é muito, muito forte Ele tem as suas restrições, como não é se alimentar de mulher Ele não mata aí mulheres, só mata homens E no caso muitas especulações estavam aí descritas Sendo que ele poderia, se ele tivesse matado mulheres, no caso assim comido mulheres Ele poderia se regenerar mais melhor, mais forte, ele poderia evoluir mais Podendo assim ser uma lua superior 2 ou até mesmo lua superior 1 Porque ele é uma lua superior muito, muito forte Mas só que assim galera, eu vou deixar aí outro spoiler Que no caso vamos ter futuramente aí a luta Jigil, Tomioca, Tanjiro versus Akasa Que é uma luta muito tremenda galera, muito tremenda Para vocês entenderem, Akasa quase chegou a matar Tanjiro e Tomioca Mesmo eles com a marca de caçadores de demônios É muito intrigante E eu vou estar explicando também no vídeo o que é essa marca de caçador de demônios Mas era basicamente para falar aí dessa lua superior 3 E também aí do pilar do fogo E que ele também vai estar explicando aí sobre a respiração do sol É muito interessante Ele vai estar falando aí para o Tanjiro Porque na verdade o Tanjiro ele foi aí para estar falando com o Hengoku No caso sobre, se ele sabia alguma coisa sobre a respiração aí do sol Mas de primeiramente ele fala que não sabia Mas com o longo decorrer do filme No final ele explica para aí Kamado Tanjiro Sobre onde ele pode conseguir essa informação mais detalhada Sobre a respiração do sol Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse Deixa seu like, deixa sua inscrição E compartilhe com todos os seus amigos Beleza? Então caçadores, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau, tchau